Desde quando foi inaugurada em 1982, o terminal rodoviário Nova Arginha é um dos maiores e mais importantes da região. Destaca-se pela capacidade de embarque e desembarque de passageiros, proximidade com o centro e rodovias e pela ligação direta com destinos como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas e Ribeirão Preto. Nas últimas semanas, a rodoviária passou por melhorias para atender às necessidades dos usuários. As mudanças são recentes. A área de embarque foi otimizada com a facilitação de acesso aos guichês para compra de passagens. O terminal para transporte coletivo local foi concentrado em frente à rodoviária. O desembarque também foi otimizado, explica o secretário de Turismo e Comércio de Varginha, Barry Charles. Nós recebemos várias solicitações dos usuários do terminal rodoviário, nesse sentido de proporcionar maior conforto ao comprar as passagens, para as pessoas trazerem seus familiares para pegarem os ônibus. E aí a gente conseguiu fazer essa proporção na rodoviária, nessa mudança. Nós passamos os táxis para frente e aqui nesse período, nesse espaço, frente aos guichês e próximo ao embarque, ficou um espaço destinado para esses veículos. O transporte coletivo também teve mudança? Sim, nós tínhamos alguns ônibus, os autotrans, que estavam usando uma parte ali no interior, agora não. Ficaram todos nessa parte externa, o que também está causando aí elogios, né? As pessoas gostaram disso, porque fica mais fácil de escolher o ônibus que vão pegar. O projeto de abrigo aos cães de rua também faz parte das melhorias na rodoviária. Os animais acolhidos são encaminhados à adoção. Está dando muito certo e esse ano eu consegui boas parcerias, né? O Claudio nos doou as manilhas, que era um projeto que a gente já estava em andamento, então eu quero aproveitar para agradecê-lo. O grupo Garra nos doou as castrações e já tem três em processo de adoção. Então, ainda tem mais, mas a gente está feliz com o resultado, né? Porque através da divulgação a gente conseguiu boas adoções. Espaço para instalação de pontos comerciais estão disponíveis aos interessados. Nós já temos um excelente restaurante, né? Todos estão satisfeitos, porque desde as pessoas que trabalham aqui, que tinham que deslocar para comprar o almoço e os passageiros. Brevemente nós teremos uma pastelaria, uma loja de acessório para celular e nós ainda estamos com alguns em vista, que a gente ainda não finalizou as portarias. A gente está disponibilizando aí algumas lojas que estavam fechadas, que estavam servindo de depósito para locação. A gente está fazendo isso aí. Com isso, não só o fator da receita, da arrecadação, mas também no movimento. A rodoviária fica mais bonita, fica mais alegre, mais movimentada. Enfim, né? É um ato aí que a gente está fazendo, que está gerando aí esse conforto, essa comodidade e porque a rodoviária fica mais bonita, mais atrativa. O nosso secretário Barri tem feito aí importantes parcerias e nesse sentido ele está fazendo ali algumas readequações. A otimização dos espaços, melhorou o sistema de iluminação, pintura, segurança hoje, realmente tem bastante segurança no terminal rodoviário e, além disso, ele fez algumas readequações em relação ao próprio táxi, os carros de taxistas, enfim, uma série de mudanças. Um detalhe importante, que parece ser uma medida muito simples, mas que tem um efeito bastante positivo em relação aos banheiros. No domingo não tinha limpeza nos banheiros e no próprio terminal da rodoviária e agora passou a ter de domingo a domingo, tem a manutenção do terminal, tem a limpeza, tem a segurança, enfim, a pintura do terminal, dá, assim, uma sensação e realmente uma segurança muito maior para as pessoas que por ali passam e utilizam o nosso terminal.